Olá, bom dia. Quarta-feira, 28 de setembro. Eu sou José Luiz Filho e vou trazer para você as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu na noite de ontem com ministros e líderes da base aliada do governo. A repórter Thaisa Dias traz para a gente os detalhes. Thaisa, bom dia. As medidas econômicas do governo foram os principais assuntos debatidos nesse encontro, né? Bom dia. Exatamente, José Luiz. Bom dia. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer ofereceu um jantar no Palácio da Alvorada. Toda a base aliada do governo participou, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado. Temer e ministros falaram sobre a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Para o governo, essa medida é a base para o ajuste fiscal. Vamos ver na reportagem. Quórum alto e qualificado. Pelo menos 60 pessoas participaram da primeira reunião de trabalho do presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada. Ministros, líderes, os presidentes da Câmara e do Senado, toda a base do governo discutiu o ajuste fiscal proposto pelo Planalto ao Congresso. E dentro deste ajuste, o principal assunto foi a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior. O governo quer aprovar a proposta na Câmara e no Senado até o fim deste ano. A discussão aqui no Palácio da Alvorada foi montar uma estratégia para isso. A primeira barreira, que é o baixo movimento no Congresso, termina na semana que vem com o primeiro turno das eleições municipais que ocorrem neste domingo. Com boa parte dos prefeitos já eleitos, os parlamentares voltam de suas bases e retomam as discussões no Congresso. A expectativa do governo já é votar a proposta na Comissão Especial da Câmara nesta primeira semana de outubro. Depois ela tende a ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado, com três quintos dos votos em cada casa. Nós vamos tentar votar o mais rapidamente possível na comissão e ela chegar no plenário na semana do dia 10. A ideia é votar entre dia 10 e 11 no plenário da Câmara. Outro tema discutido no encontro do Alvorada foi a proposta da reforma da Previdência Social. A meta é tornar o sistema sustentável a longo prazo e garantir o pagamento de benefícios a aposentados e pensionistas no país. Vamos tentar já marcar na terça ou quarta-feira a primeira reunião com os centrais sindicais, em seguida com os empresários, logo depois com líderes na Câmara e líderes no Senado. Acho que a gente conclui isso num prazo mínimo para poder enviar para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional. E hoje, José Luiz, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Temer participa às três da tarde da reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior. A Câmara é formada por vários ministérios do governo e tem por objetivo formular e coordenar políticas relacionadas ao comércio exterior de bens e serviços brasileiros. Isso para garantir os investimentos na área e a competitividade do Brasil no mercado internacional. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaisa. Bom trabalho para você. Inflação mais baixa em 2017 e 2018. A previsão é do Banco Central. Para este ano, o Banco Central prevê que a inflação oficial do país feche em 7,3%, mas para 2017 ela deve perder força e ficar abaixo do centro da meta. Segundo as previsões, em 2018 deve continuar caindo. De acordo com o Banco Central, a queda no preço dos alimentos no atacado está sendo repassada para o consumidor. Além disso, o setor de serviços também contribui para a queda da inflação. O cenário básico do Copom, está refletido no relatório, é de uma recuperação gradual da economia e com uma desinflação. Então esperamos que a inflação siga caindo nos próximos anos. Neste ano, o Banco Central estima uma diminuição de 3,3% no produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no período de um ano. Já em 2017, o PIB deve ter alta de 1,3%. Para este professor de finanças, a tendência é de cenário positivo na economia, mas será de forma gradual. Nos últimos meses a gente já percebe alguns sinais que estão sendo bastante visíveis com relação a uma retomada da economia. Ou melhor dizendo, não tanto uma retomada da economia, mas uma estabilização. O que é, claro, o primeiro passo para que se possa voltar a crescer. Então se a economia antes estava sendo reprimida, diminuída a atividade econômica, para que ela volte a crescer, claro, ela tem que primeiro parar de cair. E o que se mostra nesses primeiros sinais é que, de fato, está se tendendo a uma estabilização, o que se espera que a partir daí possa voltar a crescer. Aumentar a participação no comércio internacional de produtos agropecuários. Este foi o objetivo da viagem do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pela Ásia. O balanço da visita foi divulgado nesta terça-feira. Mostrar um Brasil grande, em condições de atender a demanda interna e abastecer o mercado internacional. Tudo sem descuidar do meio ambiente. Essas foram as mensagens transmitidas pelo ministro Blairo Maggi, em viagem a sete países asiáticos. Nós temos mostrado que o Brasil tem um ativo muito grande, um ativo ambiental, um ativo social, que muitos poucos países têm no mundo. Cada vez que alguém compra um produto brasileiro, que acessa produtos do Brasil, ele está comprando muito mais que um produto. Ele está comprando um pacote ambiental, um pacote social que o Brasil tem. Na comitiva brasileira, estavam também o presidente da Embrapa e cerca de 40 empresários. No Vietnã, foi acertada a reabertura de mercado para as carnes suína, bovina e de frango e teve início uma negociação para a venda de laticínios. Na Malásia, começaram conversas para a exportação de gado, carne e material genético bovino. Na Índia, empresários brasileiros acertaram a venda de produtos como madeira, couro e pescados. Os indianos também anunciaram a construção no Brasil de uma fábrica de agroquímicos no valor de um bilhão de reais. E ainda foi acertado um contrato com a Embrapa no valor de 100 milhões de reais para pesquisas com leguminosas. Isso abre outros canais de cooperação científica e técnica para nós da Embrapa que nós vamos explorar. Apesar de termos ainda pouca presença na região da ASEAN, do Sudeste Asiático, eu fiquei bastante impressionado com o potencial que nós temos de cooperação e pesquisa e inovação com países como a Tailândia, como o Vietnã, em várias frentes onde nós temos interesse comum e onde pode haver uma cooperação e uma sinergia muito forte na área de pesquisa e inovação. Outra escala do ministro foi na Coreia do Sul, para concluir mais uma fase de liberação da carne suína de Santa Catarina para exportação. Com os chineses, foi acertada a venda de grãos e carnes. Em Mianmar, foram acertadas licenças para a entrada de produtos brasileiros como carne, frutas e grãos. E na Tailândia, o assunto foi a abertura de mercado para a carne bovina do Brasil. O interesse do Brasil é no potencial dos países asiáticos. A região tem 51% da população do planeta, responde por 19% do PIB mundial e está em crescimento. Um mercado essencial para que o Brasil consiga atingir a meta de aumentar a participação no comércio internacional de produtos agropecuários, de 6,9% para 10% nos próximos cinco anos. O mundo vai acontecer lá nessa região, está crescendo, o dinheiro está sobre a mesa e está sendo distribuído, ele vai para a mão de muitas pessoas. Essas pessoas, à medida que começam a ganhar mais, que participam maior do mercado, vão para alimentos. Portanto, o Brasil precisa olhar esse mercado. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.